Você que está passando por lutas na sua vida Você que hoje está enfrentando um grande problema na sua vida Não fique assim Jesus ele veio para dar a solução de todos os seus problemas Não fique assim Ei, não fique assim Não é o fim Levante a cabeça Jesus te ama Não quer te ver assim O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Conte pra ele agora O teu problema Ele tem solução Não há nada que não possa Que não possa resolver Acredite ele Vai te responder Vai, Ringo Olha Ei O que foi que aconteceu? Eu Conte pra ele agora Agora Que o teu problema Ele tem solução Ele tem solução Vai te responder Vai te responder Vai te responder Vai te responder Acredite, ele vai te responder Vem que vai te responder Vem que vai te responder